Música Olá, bem-vindos ao canal! Hoje, o Embarcando na Aventura está no Parque Natural Municipal da Frainha E o nosso destino é o Mirante do Caeté Vamos ver se a gente vai conseguir Depois do Natal, nada melhor que uma trilha para queimar as gordurinhas Chegamos na bifurcação para o Mirante do Caeté Nem marcamos a hora, né? Também não vi Ah, já está fazendo em 20 minutos Acho que chegamos Bom dia Uh, uh, olha o bisu! Olha o bisu! Aderece! Para aqui no cantinho Olha a florzinha ali lá Cuidado! Ah, dá uma pausa, gente Trilha leve, hein? Olha Isso porque é trilha leve Chegamos! Uh, uh, uh Uh, uh Uau Chegamos Al Mirante do Caeté Olha a pera da Gávea Isso que eu não tava com sede O legal dessa trilha é que no final dela Você ainda pode pegar Uma praia A mais aqui no Verão Carioca E tem que chegar cedo pra estacionar Porque é bem ruim aqui Não tem estacionamento dentro do parque Do lado de fora E hoje é dia de semana A gente chegou que horas? 8 e meia? 8 e meia 8 e meia eu cheguei lá 8 e 40 Então, hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Hoje a gente conseguiu Parar em algum lugarzinho Mas a gente parou lá no Mirante Lá no Mirante do Roncador No Mirante do Roncador o nome E Não paramos no estacionamento Agora Final de semana Tem que chegar 7 da manhã Embora o parque só abra às 8 Ele funciona de 8 às 5 Mas tem que chegar cedo Porque também o acesso à praia A grumaria A prainha, a grumaria Eles fecham Determinado horário Pela Hã? Onde que fechei É, pela quantidade de carros Eles fecham o acesso Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em curtir Siga nossas redes sociais E inscreva-se no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto